Pessoal, aqui ó, nosso amigo Pina Pedreiro Tá fazendo a mesa aqui do refeitório Como eu disse pra vocês, isso aí Foi feito com aquelas táguas, o resto de Da janela que sobrou, do janelão Com o traço de linha que tinha aqui, só usou a metade de outra Usou uma, não foi? Foi, aqui eu tinha, era quatro, aí ali no meu quarto só ia usar três Aí tá de boa, usar uma aqui Os três estão aqui, ó Tá travando aí só pra apiar ela, né? É, pra não serrar aqui, né? É Esse pedacinho aqui, ó Qual? Aí, mais tarde, eu venho aqui com a panela e passo isso aqui, ó Porque essa aqui é mais larga, né? Essa aqui é mais larga do que essa aqui, ó Aí, mais tarde, paga a panela Por isso que ali, quando a gente vai sentar as portas A gente precisou umas cortar na maquita e outras não E foi? Foi Acho que é essa mais larga que tinha, né? É, umas maiores do que a outra É Aí ela tá, pessoal, assim, toda a mola ainda, porque falta trava ela E... como é que se fala? Também falta tirar as pedras e deixar ela no barro mesmo, né? É, porque aqui ela tá na pedra, fica se jogando Fica se jogando aqui Aí a gente faz umas cavinhas aí no solo E trava ela Ficou o quê? Com mais três metros, você vê? Ficou o quê? Três metros? Sim Meda aí, pai, eu vi Dois setenta e seis Dois setenta e seis só? Três Três setenta e três? Dois Olha, quase quatro metros Ah, não, pô, foi dois Dois setenta e três Ah, eu entendi que era três setenta e três Poxa, mas ficou um tamanho bom ainda, viu? Aí desse lado de cá, pessoal, a gente vai fazer um banco E eu acho que fica um banco velho, fechando aqui também Né? Um recantinho aqui, né? Pra fechar assim Desse lado de cá, a gente bota a cadeira A gente fez ela da mesma altura Ficou passando cinco centímetros só, não foi? Daquela mesa branquinha, quadradinha Que vocês veem É, aquela mesa de bar normal Aquela branquinha Que vocês já viram aí, né? Agora sim, cabe a família todinha aqui Cabe o rebanho de escrita aqui Pra gente comer uma galinha de capoeira Quando montar a churrasqueira ali Com o peixinho na brasa Um churrasquinho Só o ouro Estamos aguardando vocês Então Vamos dar um jeito mais tarde É fazendo o restante aí O banco e tudo Ele até pronto ir no lugar dela Eu também vou comprar um Um mapa Pra Cobrir ela toda E também vou me vernizar Mas são mais as pernas Porque em cima Nem pra cima me vernizar, né? Que não vai estar na chuva Nem no sol E Vai estar coberto, né? Aqui só Passar uma linha Da galinha de futebol Fica bem nisso Ficou ligado E passa o verniz, né? É Churro de bola Bom bem, pessoal Dei meu Deus lá Vem Tchau 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 É Eu tô ligado Me deu um teste, mas Queu pessoal A gente retocou aqui com a gamassa, né? E tudo Aí os cantinho de racha vai revestindo de novo Só que acabou a gamassa Aí tem gesso ali, pode passar com gesso também Aí eu vou fazer um detalhe aqui Vocês vão ver se é assim, mais ou menos Pra ficar no grau, no grau, no grau, sabe? Aguardem aí, só aguardem Pessoal, agora eu tô preparando a tinta natural que eu usei Só que de uma forma diferente agora Eu aprendi na internet Que a gente deve peneirar O barro, né? A argila, pra ser essas pedrinhas Tá vendo? E pra gente machuca de novo esse boninho de barro Porque senão fica muito ruim quando for pintar Aí tem que peneirar todinho pra ficar só essa poeirinha Colocando ali, ó Pegar de pouquinho mais pra facilitar Tá vendo? Peneirando todinho assim Pra conseguir uma boa quantidade Tô colocando essa maceira aqui Quem tiver uma peneirinha maior facilita, né? Mas que eu não uso, só tenho essa aqui Aí eu tô usando essa Então eu vou peneirar tudo isso aqui Se precisar eu faço mais Pra fazer nossa tinta natural Vou botar um pouco de cola também aqui Primeiro eu não usei E também porque eu vou passar um verniz incolor Por cima dessa tinta também Pra intermeabilizar ou o verniz ou a cola branca Pura, né? No caso ela biolumente um pouquinho de água Pra ficar mais fácil a aplicação Beleza? Então quando eu terminar e ter feito a tinta Eu volto com vocês Pessoal, ó Já fiz a tinta Mexendo agora com o pincel aqui Pra dissolver a cola, né? A cola ficou A cola já tava meio velha Tava com mais de ano que eu tinha Aí Ficou Um pouco sem desmanchar Sem diluir, né? Mas não tem problema não Ela vai mexendo e diluindo Olha como fica, ó A cor da tinta Quando bota na parede Vocês vão ver Essa era antiga Aí eu fiz sem peneirar Aí ficou feio Mas teve parte que pegou mais fino Como ali, ó Ficou bem bonitinho Aí eu vou pintar agora E volto com vocês Com o resultado aqui, beleza? Ó, você foi aplicado agora Esperando secar Essas partes brancas Era onde foi o gesso Mas aqui Vai ter um detalhe Que eu não preciso passar Toda a mão em cima, não Vamos aguardar secar agora A pintada toda Até lá na frente, ó Tá secando Rapidinho secas É passando e secando já, ó Acabei de passar aqui Já vem Já vem ficando A corzinha que a gente queria Tá vendo? Pra depois passar o restante É isso aí, Retina? É isso aí, mamãe Pessoal Começou a secar aqui agora, ó Olha a cor que ficou Tá vendo, ó? Olha aqui Onde não tinha nenhuma tinta Como ficou, tá vendo, ó? Aqui tava assim, ó Pra ficar Vou ter que fazer mais Pra pintar, né? Tudo isso aqui também Vou pintar da mesma cor Isso é bem mais fácil Eu queria cobrir alguns detalhes Daquela tinta velha Que tem embaixo, né? Mas tá secando, né? Enquanto secar por todo A gente vê alguma falhinha E cobre Mas ficou da cor Que eu queria mesmo, ó Filé do Brasil Aí, pessoal Depois de seco já, ó E ficou Pão de verdade Vai ter aqui também, ó Essas paredes Completas Aqui no esveitório Tá embaixo Tá começando a secar agora Saiu uma manchinha aí Tentei também a metade daquela Vai secar ainda Mas, infelizmente A cola acabou, né? Então Eu vou ter que ir outro dia E a Rainha Isabel buscar essa cola, né? Quando for hoje mais tarde Amanhã, amanhã eu vou Buscar essa cola lá na Rainha Porque é bom ela que não fica soltando, né? Antes eu não passei com ela e soltou Mas agora Já sei a dica Eu vou aplicar Não vou deixar de aplicar ela não Eu acho que ia ficar um pouco mais claro Ó Tá vendo? Vai virar assim Vai ficar Deixando o jeito aqui Assim o motor Só ficar clarinho, né? Vai ficar bem legal A mesa Show de bola aí O suspense Que ali é mais abaixo do que aqui Mas não é a reação É o solo Solta um desnil, né? Não foi tirar a linha pra esse solo aqui Que é só A terra e a brita Então Vamos ver o que dá Tranquilo Pra ver E é isso Beleza? Espero que vocês tenham gostado Eu já estou gostando Eu tiro o tino já foi Só volta pra cá Acho que segunda ou terça Que é quando Vai estar pronto Pra levantar a churrasqueira aqui E assim dá a pia Antes disso Ele não volta Porque a parte interna Tudo Já terminou tudo Até um vazamentinho Que tinha Nos banheiros Na encanação Ele consertou Então não falta mais nada interno Só a pintura, né? Vou usar a externa primeiro Pra depois começar na interna Então, meu povo O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Viu? Ainda vai ser Finalizado Depois eu mostro o resultado final pra vocês E é isso aí Valeu Fui E até amanhã Se Deus quiser Tchau, pessoal